Música Fala aeeeee Pessoal do Youtube Estamos aqui com mais um vídeo Hoje você não precisa como baixar e instalar O Naruto, X-Puden, Ultimate, Ninja, Storm, Revolution Esse jogo é muito bom pessoal, o jogo do Naruto Recém lançado aí, eu tenho um tempinho lançado Mas é um jogo muito bom pessoal Vou tá deixando o link na descrição pra vocês baixarem lá pessoal Pra que não tem muito net boa É mesmo tempo pra baixar, 7 dias Mas, é nóis Vamos pro tutorial O que eu preciso baixar aí Faz o mesmo passo que eu vou fazer aqui Se eu vou ter que abrir a pasta Dessa pasta aqui Vai ter sinais de ISO Ó, se você tiver Windows 7 Vai ter que abrir com o Diamond Tool Ou se você tiver Windows 8, 8.1 Abre com o Windows Explorer Ou 10 também Dá um botão direito aqui Abre com Com o Windows Explorer Aguarda aí Agora você vai ouvir um setup do teu direito Executar como administrador Dá um sim Aperta aqui em off pra desligar a música E aqui o que você vai instalar Se você quiser mudar de pasta Você vem e escolhe o seu local aqui Se você for 64 bits Se você for 64 bits X86 Se você for 32 bits Arquivos e programas Eu vou salvar minhas games instaladas Você salva o que você quiser Mesmo as falhas Normal Você dá um install game E é isso Eu vou dar um pause aqui Pessoal Que quando instalar Eu já volto E pessoal Eu já voltei aqui O jogo já foi instalado Mas depois pessoal Que instalar Vocês vão fazer isso Vou vir meu computador Fim em cima Imagem de B-ROM Botão direito Abrir Codex Copia os dois arquivos Ó pra você copiar Você cola aqui Na área de trabalho Vem nesse arquivo Codex Botão direito nele Propriedades Pessoal Se essa caixinha aqui Tiver marcada Você desmarca Senão não vai ter como Botar o jogo em português Aí você dá um aplicar E um ok Aí depois você abre No codex Desce aqui embaixo Desce, desce Até lá o fim Acho que não é até o fim Não Pera aí Desce Sobe aqui Procura linguês Línguês Línguês Aqui vocês vão botar Brasilian Tudo minúsculo Brasilian E aqui seu nome E aqui seu nome Pronto Botou isso Vem arquivo E salvo O que salvar Marca tudo aqui Botão direito Recortar Vem aqui na tela do jogo que criou Que vai criar Dá um botão direito Abrir local do arquivo E dar um botão direito de novo aqui E colar Colar e substituir arquivo do destino E continuar Espera Pronto Aí quando eu Colar aqui Vocês vão fechar Ouvindo o atalho do jogo aqui Botão direito Propriedades Compatibilidade Executar esse programa Como de administrador Marca essa caixinha aqui E aperta aqui Alterar configurações De todos os usuários Marca essa caixinha também Executar esse programa Como de administrador Aplique em OK Aplicar em OK E tá pronto pessoal Você já pode abrir seu jogo Que vai tá funcionando Todo português Mas não vai ter dublado pessoal Mas Me vai ajudar muito E é nóis Até o próximo vídeo E ajuda o canal a crescer Se inscrevendo aí Dando um like aí pessoal E até a próxima Fui, tchau